Olá a todos, vídeo 40.025, vamos continuar ensinando a parte 5, hoje vamos ver sobre backup e restauro. Vamos primeiro criar aqui uma nova window, nova window, vai ser uma tela em branco, o nome vai ser aqui backup, o tracinho de restauro, dá ok, já vamos vir aqui no nosso Win menu, aqui em utilitários, com o botão direito, vamos clicar em Description, no nosso menu Rebo, e aqui onde tem empresa, vamos clicar aqui em New, adiciona um grupo, e aqui vamos chamar de backup, restauro. No Caption, clicar em Restore, vamos aplicar ok, vamos agora criar aqui um botão, botar aqui, e vamos alinhar esse botão aqui, vamos clicar aqui em alinhamento, vamos clicar em preto, botão, vamos deixar a mesma largura e a mesma altura. aqui no próprio botão, vamos clicar em Description, vamos escrever aqui, backup, backup e restauro. Acrescentar aqui, restauro, aplicar ok, com o botão direito, para entrar no código, e vamos dar open, win, backup e restauro. Vamos voltar aqui o nosso backup, vamos primeiro aqui no Creation, vamos clicar aqui no EDT, vamos expandir ele, botão direito, Description, o nome dele vai ser Diretório, e no Caption vamos botar Diretório. Vamos aplicar, ok, vamos dar uma ajeitada aqui, vamos criar aqui um botão agora, botão direito, Description, e aqui vamos botar Procura. Embaixo, Procura. Vamos dar uma aplicada ok, vamos diminuir aqui, e vamos entrar no código do botão. Vamos dar aqui, app, select Dir, Diretório Wizard, então aqui vamos somente dar NETS aqui. E aqui vamos botar IDT, Diretório, igual S, Diretório. E vamos voltar aqui. Agora vamos, com o botão aqui, vamos criar um outro botão, e vamos chamar aqui de Backup, e aqui de Restore. Aqui como a gente já escreveu no Caption, já pode ver que ele já veio no nome e no Caption também. Vamos dar ok, vamos agora entrar no botão Backup, entrar no código, e vamos verificar se esse diretório existe primeiro. If EDT, Diretório, diferente de branco, quer dizer que foi digitado alguma coisa. Vamos fazer uma pergunta agora. If F, Diretório, existe, qual que é o nome do diretório? EDT, Diretório, igual a False. Se ele não existir, vamos fazer o que? F, Make Dir, que vai ter que diretório. Estamos criando o diretório. Agora, vamos fazer aqui um else agora, se caso for igual a branco, né? Info, informar o nome do diretório. E vamos dar o que? Um retorno do Capture, EDT, Diretório. Antes de continuarmos, vamos voltar aqui, e vamos criar aqui um campo retorno. Vamos chamar aqui, um EDT Multitexto. Vamos aumentar. O botão direito, Description. Vamos chamar de Retorno. Retorno. Aqui no Style, onde nós temos o elemento, vamos chamar o Caption. O Caption vai ser aqui em cima. Vamos dar um aplicar OK. Vamos criar agora uma barra de progresso. Então, nós vamos vir aqui em Crescento. Gráfico Control. E aqui nós temos o Progresso Bar. Vamos clicar aqui e vamos escolher um deles. Vamos escolher o mais simples aqui. Vamos botar aqui. E vou aumentar aqui. Botão direito. Description. Progresso Bar. Vamos botar aqui, Backup. Vamos escrever aqui, Backup. Vamos aplicar, OK. Vamos fazer o seguinte agora. Onde nós temos aqui o In Backup Restore, e onde nós temos aqui Procedures, vamos clicar com o botão direito, New Procedure. E aqui vamos botar Backup de Dados. E vamos dar um ADD. Primeira coisa que vamos fazer, por classes, vamos abrir parênteses, True. Esse comando transforma o mouse em uma ampuleta. Agora vamos instanciar um comando backup. Backup, Backup, Matus, Yes, H, Backup, Description. Backup, Matus, ponto, ponto, Enable, igual a True. Gerenciar a ativação de um backup agenado. Backup, Matus, ponto, ponto, With, Index, igual a True. Aqui a gente está dizendo que vamos fazer o backup dos índices. Backup, Matus, ponto, ponto, Description, igual. E aqui vamos escrever backup no sistema. Backup, Matus, ponto, ponto, Destination, igual ao que? Ao nosso EDT, diretório. Backup, Matus, ponto, ponto, Complexion, igual a Zip, Formato, Zip. Aqui a gente vai fazer o que? Vamos compactar. Backup, Matus, ponto, ponto, Progress Bar. Backup, igual, entre aspas, o nome da nossa Progress Bar. Progress Bar, Backup. Backup, Matus, ponto, ponto, Limite, Número Backup, igual, vamos botar que tem um limite de 10. Backup, Matus, ponto, ponto, Source. Esse seria agora o nome do nosso banco, vamos botar entre aspas o nome dele, sistema, exemplo. Também poderia ter botado entre aspas, asterisco, aí ele ia rodar todos. Agora vamos fazer o backup realmente. Então vamos criar uma variável id, is inteiro, que é o retorno, igual a que? Hbackup, entre parênteses com o nome da conexão, sistema, exemplo, vírgula, e o nome do nosso backup Matus, que a gente instanciou. Vamos agora dar um idt-retorno igual ao que? Nome do backup, dois pontos, backup Matus, ponto, ponto, Description. Idt-retorno mais igual, CR, mais o diretório destino, mais idt-diretório. Idt-retorno mais igual, CR, mais o nome da base, mais o nosso nome do sistema, sistema, exemplo. Idt-retorno mais igual, CR, mais, vamos botar aqui um traço, mais CR, mais informações do banco certo. Idt-retorno mais igual, CR, mais, H-info, server, nome da conexão, exemplo, vírgula, H-info, todos os dados. Idt-retorno mais igual, CR, mais, vamos botar um outro traço aqui, mais CR, mais, informações do backup. Idt-retorno mais igual, CR, mais, H-info-backup, esse seria o nosso retorno, conexão, sistema, exemplo, vírgula, e o nosso id de retorno. Então aqui nós temos as informações do backup, nós temos aqui a execução do backup, e temos aqui o nosso retorno para ver o que aconteceu. Bom, nossa procedida do backup data está pronta, vamos voltar para a nossa janela, backup e restore. Aqui no nosso botão backup, vamos com o botão direito entrar no código, e depois da pergunta se existe o diretório, vamos fazer o seguinte, vamos chamar o nosso procedida. O nome dela é backup dados. Vamos agora no início do programa, e vamos executar. Vamos selecionar a empresa, vamos clicar em utilitários, e aqui nós temos backup e restore. Eu estou aqui com o meu diretório aberto, C2.temp, ok, vamos botar ele para cá, e vamos colocar o nosso programa aqui, e vamos ver, na hora de fazer a cópia, se ele vai fazer. Vamos clicar aqui, backup e restore. Eu já deixei ele no diretório tempo, mas se eu quisesse procurar o diretório, ele clicaria aqui. E agora eu vou clicar em backup. Já fez a cópia, já colocou os dados aqui, já fez aqui a nossa barra de progresso, se tivesse demorado de aparecer mais. E aqui no nosso diretório tempo, já apareceu aqui o backup 14. É isso pessoal, a parte de hoje foi o backup, até a próxima aula que nós vamos ver o restore. Para adquirir o INDEV, INDEV Mobile WebDev, entre em contato com a WX Soluções, com Adriano Boller. Gerencie a sua empresa de forma simples, com RP Matos, TGS Sistemas, entre em contato com a marildo.matos, arroba gmail.com. Caso deseje, pode procurar nosso representante. Eu tenho que colocar aqui, pessoal, o seguinte, eu vou entrar aqui no meu bloco. E aí Não ... A CIDADE NO BRASIL